Vou me entregar pra você, de corpo inteiro, de alma e coração Quero o seu amor, quero o seu carinho, nesse mundo eu não vou mais ficar sozinho Vou me entregar pra você, de corpo inteiro, de alma e coração Quero o seu amor, quero o seu carinho, nesse mundo eu não vou mais ficar sozinho Quero o seu amor, quero o seu carinho, nesse mundo eu não vou mais ficar sozinho Ah, me leva com você, quero teu beijo, teu abraço, teu sorriso Ah, vou cuidar de você, vou te dar colo, ser amante, ser amigo Ah, me leva com você, quero teu beijo, teu abraço, teu sorriso Ah, vou cuidar de você, vou te dar colo, ser amante, ser amigo A paixão chegou, ah, 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 ai que coisa boa Tô de bem com Deus, caminhando em paz, tô de bem com a vida A paixão chegou, ah, 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 ai que coisa boa Já não choro, mas quero muito, mas sarei a ferida A paixão chegou, ah, 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 ai que coisa boa Tô de bem com Deus, caminhando e paz, tô de bem com a vida A paixão chegou, ah, 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 ai que coisa boa Já não choro, mas quero muito, mas farei a ferida Poxa! Festa boa! Ah, me leva com você, quero teu beijo, teu abraço e teu sorriso Ah, vou cuidar de você, vou te dar como, ser amante, ser amigo A paixão chegou, ah, 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 ai que coisa boa Tô de bem com Deus, caminhando e paz, tô de bem com a vida A paixão chegou, ah, 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 ai que coisa boa Já não choro, mas quero muito, mas farei a ferida A paixão chegou, ah, 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 ai que coisa boa Tô de bem com Deus, caminhando e paz, tô de bem com a vida A paixão chegou, ah, 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 ai que coisa boa Já não choro, ah, 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 Obrigado.